E é hora de mais música no Ídolos! No palco da grande final, um inesquecível encontro! Dois grandes artistas da música nacional e internacional cantando o sucesso Your Song, Billy Paul e Ed Wattah! Música É um pouco mais fácil, Senhor! É um pouco mais fácil, Senhor! Eu não tenho mais dinheiro, Senhor! Eu não tenho mais dinheiro, mas se eu fizer, eu vou comprar um grande mansion freedom, cê, órgãos... Quer tocar... ... ... ... ... ... ... ... A gente não conhece Eu não conheço Não ganha Não ganha a sensação 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 Eu quero que você volte Ele vai fazer Essa é a sua música Sabe que é muito simples, mas é isso que eu vou dar Eu espero que você não importa, eu espero que você não importa Eu espero que você não me importe 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 Apresentação histórica Eu espero que você não me importe Eu espero que você não me importe Eu espero que você não me importe